A nova do Zé Neto e Cristiano Bebi Neto e Cicleta Rodaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira, é sovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu, até a bala perdida Tá tendo mais um do que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta